Pessoal, esse caso aqui não é novo, mas sempre estão me sugerindo esse tipo de notícia aqui. Pois já falei disso antes, o pessoal fica apavorado com essa história, mas isso não é novidade nenhuma. O caso de uma pessoa, de um homem que, mesmo com teste de DNA negativo, teve sua paternidade sobre uma criança reconhecida pelo tribunal. Não tem novidade nenhuma nisso aqui. Essa notícia foi sugerida por Draco Jim e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, vamos falar essa coisa aqui do ponto de vista da justiça justpositivada brasileira, da lei brasileira. Depois, no final, eu vou dar a opinião minha no que tange à ética libertária. O que seria isso na ética libertária? Mas o que está acontecendo aqui? Um rapaz que teve relações com uma mulher por duas semanas apenas e a mulher engravidou e teve um filho e disse que ele era o pai. Só que aí ele foi lá e registrou a criança no cartório no nome dele. Só que depois, e começou a pagar pensão para a mulher, como se fosse realmente... Para a mulher não, para a criança, no caso. Hoje em dia é muito raro os tribunais darem pensão para a ex-mulher, porque a pensão é sempre para a criança, mas você paga em nome da genitora, que é quem está cuidando da criança. Pois bem, só que depois esse rapaz fez um teste de DNA e o teste de DNA era o negativo, ou seja, a criança não é filho dele. E daí ele entrou com uma ação negativa de paternidade. E como eu já falei várias vezes aqui, gente, isso não é muito fácil de conseguir não, tá? Uma vez que você registrou a criança no cartório com seu nome, esquece. O que ele está alegando aqui, o que ele alegou na ação, é que ele foi coagido a registrar a criança. Então ele não registrou de livre e espontânea vontade, houve coação, portanto houve vício nesse ato do reconhecimento dele. E junto a isso, o fato de ser identificado que a criança não era filho dele, isso excluiria as obrigações dele como pai. E bem, o fato é que, como eu já falei aqui nas outras vezes que a gente tratou desse assunto, não, não é assim. A lei brasileira é clara, o privilégio, a lei privilegia a criança, a criança tem que estar em primeiro lugar. O homem, você assinou lá, beleza, assinou, então agora pronto, não tem mais como voltar atrás não, por quê? Porque voltar atrás seria deixar a criança desassistida, a criança ficaria desassistida. Então é melhor ter um cara pagando dinheiro, perdendo dinheiro dele lá, do que ter uma criança desassistida. E eu vou falar pra vocês com sinceridade, eu acho que tá certo mesmo isso daí, não tá errado não. Então, o cara, o que que você, já que vai ter um problema aí, né, de um lado tem um homem adulto que vai estar perdendo dinheiro. Do outro lado tem uma criança que vai ficar sem sustento. Qual dos dois males é o menor? O mal menor é o homem ficar perdendo dinheiro mesmo, problema, meu amigo, quem mandou fazer isso, né. Então, não tem dúvida nenhuma que no final das contas é isso daí. Agora, se ele não tivesse registrado a criança no cartório, a história era outra. Por quê? Porque aí a mãe ia ter que entrar com uma ação de reconhecimento de paternidade, e aí teria que ser feito o teste do DNA, e aí uma vez provado que ele não era pai da criança, ele não seria obrigado a pagar a pensão para a mãe. Isso é uma coisa que é muito comum, infelizmente, no direito, que é o princípio do quem é bonzinho se dá mal. O cara quis, achou melhor reconhecer a criança e pagar a pensão e ver essa coisa, se era filho ou não depois, e, meu amigo, injustiça em direito, no justipositivismo brasileiro, na verdade, em qualquer ordenamento jurídico, bonzinho se ferra. Se fizer, por exemplo, esse negócio de, ah, não vou ajudar minha empregada, vou dar um dinheirinho para ela aqui, meu amigo, isso vai ser usado depois para comprovar relação empregatícia, para comprovar alguma coisa. Não tem jeito, bonzinho sempre se ferra no direito, não pode ser bonzinho, tem que ser mauzão. Infelizmente, o direito não dá essa alternativa. É o caso aqui, o que ele deveria ter feito? Ele não quis deixar a criança desassistida, ele falou, ah, reconheceu, começou a pagar a pensão, e não, vamos ver depois o DNA. Aí viu o DNA, agora não é meu filho, então, peraí, vamos voltar atrás. Não, peraí, agora não. Foi bonzinho, meu amigo, reconheceu a paternidade, e é o caso. O caso está correndo em segredo de justiça, parece que eles ficaram só duas semanas juntos, logo depois terminou o casamento, a união deles, e a mulher disse que estava grávida e coisa e tal. Aqui, não fala sobre quem seria o possível pai da criança, o pai biológico da criança, mas do ponto de vista da legislação, isso é totalmente irrelevante, então não há problema nenhum. O cara, no momento que ele assinou a criança, assumiu a criança, ele assumiu a chamada paternidade socioafetiva, e acabou, meu amigo, vai ter que pagar a pensão até a criança fazer 18 anos, ou até fazer 24 anos e sair da faculdade, e condicionado ao juiz acabar a pensão, porque o pessoal acha que essas coisas de pensão é automático, não é não, o juiz tem que determinar o fim da pensão. Você paga a pensão para o seu filho, ele fez 18 anos e não está na faculdade, em tese, não deveria mais pagar a pensão, certo? Se você parar de pagar a pensão, você vai sofrer todas as penalidades que estão previstas lá, inclusive, eventual prisão. Então, você tem que, quando o seu filho fizer 18 anos, ou quando fizer 24 anos, se estiver cursando faculdade, você tem que entrar com um pedido na justiça para encerrar a pensão, e o juiz tem que determinar que, ok, você pode parar de pagar a pensão agora, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Então, não é automático esse negócio de fim de pensão, não. Então, essa é a situação, o que eles falam é isso, a lei é clara, diz que se você reconheceu no cartório a criança, esquece, agora é seu filho e pronto, acabou a história. Agora, vamos ver isso aqui do ponto de vista da ética libertária. Do ponto de vista da ética libertária, você tem dois problemas distintos. Um é reconhecer filho ou não, o outro é você ajudar financeiramente o filho. Veja, lembra sempre que a ética libertária não é a totalidade do ordenamento jurídico sob uma sociedade libertária, ou seja, você está num estado libertário. Não quer dizer que todas as relações vão se dar exclusivamente pela ética libertária. Você pode fazer parte de uma agência de segurança, cujo contrato requer que você faça mais do que isso, que você, por exemplo, sustente o seu filho. Mas, na ética libertária, não há obrigações positivas. Você não é obrigado a sustentar ninguém, você não é obrigado a ajudar ninguém, você não é obrigado a fazer nada. Todas as obrigações dentro da ética libertária são negativas. Então, você é proibido de invadir a propriedade privada de outras pessoas, você é proibido de agredir outras pessoas, mas você não é obrigado a fazer nada. Então, isso é uma limitação bastante rígida nessa história toda. E, no caso aqui, o caso de alimentos, de você sustentar os seus filhos no caso de um divórcio, isso não existe na ética libertária. De novo, muito provavelmente nos contratos de casamento de uma sociedade libertária, muito provavelmente nas empresas de segurança libertárias, você vai ter regras definindo esse tipo de coisa, porque eu concordo, é um absurdo você não sustentar o seu filho, você não contribuir para o sustento de alguém que você colocou no mundo. Eu concordo que isso é um absurdo. Mas, pela ética libertária, pura e simples, isso não seria válido. Então, neste caso aqui, como ele não tinha um contrato com a mulher, ele, em momento algum, seria obrigado a contribuir para essa criança. Repara que ele começou a contribuir, inclusive, de forma voluntária no início, justamente para não deixar a criança desassistida. No momento que ele percebeu que não é filho dele, ele quis cortar esses laços, quis a negativa de paternidade, e isso na ética libertária não teria problema nenhum. Ele poderia fazer isso, poderia não mais reconhecer a criança como filho, e totalmente independente disso, é a questão de ajudar financeiramente ou não a criança. Então, lembrando disso, é um fato que, na ética libertária, para você ter garantia a pensão para os filhos, isso tem que estar num contrato. Se não houver um contrato privado entre as partes, não há obrigação nenhuma pela ética libertária. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.